Fala aí galera que acompanha o canal hoje a caçadinha vai ser nesse campinho aqui ó vou fazer uma busca aqui vou retirar os metais que estão aqui enterrados no solo fazer uma limpeza nessa área aqui vou tentar retirar o possível de metais aqui que pode machucar alguma criança também aproveitar fazer essa limpeza no local aqui a galera dando um sinal aqui eu começo a gravar de novo valeu o primeiro objeto que saiu aqui é uma chapinha de alumínio tem uma numeração dela mas eu nem tava gravando vamos aí galera continuar com o vídeo aqui no bim farse de uma Vamos lá. 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 Vamos lá.